Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a tia Maria Célia está aqui para a gente iniciar nossa aula de português com a correção do exercício, né? Que ficou para vocês na aula passada de para casa. Então, exercício 6, letra B, da página 91 aí da apostila de vocês. Vamos conferir com a tia? Organize as palavras a seguir em ordem alfabética. Então, vamos ver se vocês acertaram? Cabeça, caminho, cair, camponês, cavaleiro, cavalo, centena, centro, cimento, colocar, contente e corre. Acertaram? Tenho certeza que sim. Ordem alfabética é tranquilo para vocês, não é mesmo? Seguindo no tópico 2, como ficaria? Vê se está aí certinho igual a vocês. Manco, manso, manteiga, medo, mentir, mesa, mil, milagre, minha, minhoca, mínimo e montar. Acertaram? E por último no tópico 3, as palavrinhas ficaram danado, dar, dedicação, denso, dentes, dentro, depressa, derrubar, disse, dormir, drama e durante. Certo, galerinha? Acertaram? Tenho certeza. Tranquilo, né? Estão todas em ordem alfabética em cada tópico. E após a nossa correção, a gente segue com a nossa aula de português. Bom, galerinha, então depois da correção do nosso para-casa, a gente vai dar sequência a nossa aula de português. Vamos lá? Hoje a Tia Maria Cera vai começar a aula aqui com um joguinho muito bacana da memória, envolvendo, sabe o quê? Rimas. Olha que bacana. Por exemplo, eu vou sortear uma palavrinha aqui. Papel. E vou tirar outra. Vamos ver se eu acerto esse jogo da memória de rimas? Olha lá. Papel. Rima com anel. Rima, não rima? Então, eu fiz um parzinho de rimas, ok? Vou tirar mais um para mostrar para vocês. Tirei a palavrinha bola. Vamos tirar outra para ver se rima, se a gente acha esse jogo da memória de rima. Ih, tirei sabão. Bola. Rima com sabão? Não, né? Então, eu não consegui fazer rima. Vamos devolver e vamos tirar outra. Vamos ver se eu consigo? Olha lá. Sereia. Sereia. Será que rima com baleia? Olha lá. Olha a sonoridade. Sereia, baleia, rimam, não é mesmo? Então, elas são pares de rimas, ok? E algumas outras aqui que a tia também fez. Olha lá. Janela. Vamos ver se eu faço um parzinho com ela? Janela. rima com panela. Olha a sonoridade. Janela, panela. Rimam, não rimam? Então, eu fiz o parzinho de rimas, certo? Tem mais algumas palavrinhas aqui. Vamos ver. Boneca. Olha a sonoridade. Olha o final. Boneca. Rima com feijão? Não, né? Não tem a mesma sonoridade. sonoridade. Boneca, feijão. Então, não fiz um parzinho de rimas. Vamos ver se eu acho o parzinho da boneca para rimar? Olha lá. Boneca e peteca. Olha a sonoridade. Boneca, peteca. Rimam, não rimam? Então, fiz um parzinho. mais dois aqui. Vamos ver. Olha o feijão que eu tinha tirado antes. Com quem será que ele rima? Pensa aí. Feijão. Pode rimar com coração. Não pode? Balão. Olha a sonoridade da palavrinha. Só que o meu parzinho aqui é sabão. Então, feijão rima com sabão. Fiz mais um parzinho. E por último, o que sobrou aqui, que também faz um parzinho. Olha lá. Bola. O que será que rima com bola? Pensa aí numa palavrinha. Bola rima com escola. Certo? Certo? Bacana, não foi? O jogo de rimas que a tia fez aqui para vocês. Então, esse jogo de memória envolvendo rimas. Então, o que são as rimas? São as palavras que têm as mesmas sonoridades, não é mesmo? Bola com escola. Peteca com sapeca. Coração com balão. Tá vendo? Então, seguindo. Esse tema de rimas. Vamos abrir a apostila na página 92, dando sequência a nossas atividades complementares. Então, pega a sua apostila aí lá na página 92. O exercício 7. Vamos ler junto com a tia? Vamos acompanhar? Leia o poema a seguir. Minha cama. Um hipopótamo na banheira molha sempre a casa inteira. A água cai e se espalha. Molha o chão e a toalha. E o hipopótamo? Nem ligo. Estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega, esfrega. A orelha, o peito e o nariz. As costas da mão e diz. Agora vou dormir na lama. Pois é lá a minha cama. Olha lá, gente. Olha a figurinha que a gente tem aí ilustrando esse poema. O hipopótamo na banheira tomando banho. Olha só. Tem até um peixinho aí embaixo, né? Observando essa cena aí bem engraçada. Então, o que a gente observa aqui? A gente tem muitas rimas, não é mesmo? Então, seguindo o nosso poeminha, vamos dar sequência na letra A. Veja as rimas dessas estrofes. E o hipopótamo? Nem ligo. Estou lavando o umbigo. E lava e nunca sossega. Esfrega, esfrega, esfrega. Pinte os pares de rimas dessas duas estrofes do poema. Então, aqui na letra A, ele separou duas estrofes do poeminha que a gente tem aí. Use uma cor para cada um deles. Então, a gente tem o quê? Dois pares, não é mesmo? Quem que a gente tem aí? Olha na primeira estrofe. Ligo. Ligo rima com umbigo. Não rima? Então, aí é um parzinho de rima. E na segunda estrofe? Sossega, rima com esfrega. Olha a sonoridade. Sossega, esfrega. Rimam, não rimam? Então, é o segundo parzinho. Você vai pintar cada parzinho de uma cor, tá bom? Escolha outra cor para mostrar as palavras que se repetem no segundo verso, acentuando a sonoridade do poema. Então, que palavrinhas que se repetem aí nessa segunda estrofe? Olha lá. Esfrega, esfrega, esfrega. Não é? Então, a gente tem a palavrinha esfrega. Tranquilinho, né? Então, vamos pintar aí? Seguindo na letrinha B, na página 93, a gente tem lá. Depois de tanto tempo de banheira e esfregação, o que garante o humor no fim do poema? Então, vamos retomar lá no fim do poema? O que a gente tem lá? Agora eu vou dormir na lama, pois é lá minha cama. Então, gente, o que garante o humor do fim do poema? O humor está na explicação do hipopótamo que é na lama, a sua cama, não é mesmo? Então, é o que ele fala. Agora eu vou dormir na lama, pois é lá a minha cama. Então, o humor está na explicação do hipopótamo que é na lama, a sua cama. Fácil, né? E, para finalizar a nossa aula de português de hoje, como para casa, a tia vai deixar para vocês a letra C, desse exercício 7. Vamos ler? Imagine que você pudesse conversar com o hipopótamo retratado nesse poema. Conversar com esse hipopótamo aí, tomando banho na banheira. E que ainda pudesse falar com ele para esclarecer de onde ele é, onde mora, como foi parar em uma banheira. E ainda, por que se esfrega tanto se ele dorme na lama? Claro que as respostas dadas por ele também seriam criadas por você. Registra esse diálogo inesperado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar o caderno de português de vocês e vão criar essa historinha aqui. O que você perguntaria para o hipopótamo e o que ele responderia? Lembrando, num diálogo direto, quando a gente fala do texto, a gente sempre tem antes das frases a... Lembra? Travessão. O uso do travesão. Não é mesmo? Então, a gente faz o uso do travesão quando a gente tem as falas diretas. Um diálogo entre você perguntando e o hipopótamo não respondendo. Não é mesmo? Então, muita criatividade. Caprichem. Façam no caderno de português de vocês. E na aula que vem a gente continua. Tá bom? Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.